18h37, Radar de Notícias está de volta para esse terceiro e último bloco, que você já sabe, é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e telespectador assido, seu Manuel. É com muito prazer que recebo neste momento aqui no nosso estúdio o vereador eleito pelo DC, Daniel Alves, ele que é mais um dos 14 vereadores novatos que estará na Câmara a partir de 2025, dando sequência aqui ao projeto do Radar de Notícias, ao nosso compromisso com o Guarulhense, com o nosso telespectador, de receber até o final do ano todos os 14 novos vereadores. Então, é muito prazer conhecê-lo, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo, vereador Daniel Alves. André, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar sentado aqui nesse programa que faz história e tem história na cidade de Guarulhos, pelo seu jornalismo sério, competente e imparcial. Muito obrigado, temos muito a tratar nessa entrevista. Já pedi para você que eventualmente está conhecendo o Radar de Notícias pela primeira vez nesta terça, em razão do nosso convidado, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever também, deixar aquele like e se estiver gostando do nosso programa, compartilhe a nossa live naquele grupo que você fala de política. É muito importante, dessa forma, muitas outras pessoas podem conhecer um pouco mais o nosso convidado de hoje, para que antes mesmo dele assumir o mandato, as suas ideias, as suas propostas sejam popularizadas pela cidade de Guarulhos. Mas vamos lá então, vamos começar a nossa entrevista. Vou chamá-lo de vereador, embora ainda não tenha tomado posse. Vereador, você recebeu 3.873 votos. Eu começo com a pergunta básica. O que essa vitória representa para você? Bom, André, representa muito. São 3.872 pessoas, fora o meu voto, que confiaram nas nossas ideias, que confiaram nas nossas propostas. Nós que fizemos uma campanha séria, limpa, com ideal, e as pessoas acreditaram. A gente sentiu, ao longo dessa jornada eleitoral, um desespero muito grande da população em encontrar uma figura política que pudesse representar. E eu acredito que essa mudança na Câmara Municipal, com esses 14 novos vereadores, representa essa sensação, esse momento de mudança que a cidade passa. Vamos, antes da gente falar de ideias, quero também te ouvir sobre renovação, mas acho que, aliás, eu deveria ter começado a entrevista com essa pergunta, porque, embora tenha tido uma votação considerável, quase 4 mil votos, muitos guarulhenses podem não conhecê-lo. Então, queria que você se apresentasse. Quem é o vereador, o novo vereador da cidade de Guarulhos, Daniel Alves? Bom, o Daniel Alves, ele é um advogado, tá certo? Tem 40 anos, é casado, pai de duas meninas, a Júlia e a Lara. Sou especialista em regularização fundiária, presidente de uma associação de bairro que já impactou mais de mil famílias através de projetos esportivos e sociais, que a gente toca há mais de 8 anos. Eu sempre estive nos bastidores da política local. A minha família tem veia política, então, eu acho que vem daí essa vontade de representar a nossa cidade no parlamento. Vamos, então, falar, Daniel, de renovação. Acho que a nossa entrevista aqui, a sua presença, simboliza essa renovação. E é sempre importante lembrar, quem está nos acompanhando, que ao longo da campanha, nós falamos diversas vezes que muito se falava de cerca de 30% de renovação e nós tivemos 41. 14 no universo de 34, 14 vereadores estarão no parlamento pela primeira vez. Eu te pergunto o seguinte, Daniel, esse percentual de 41%, acima da expectativa de muitos, de cerca de 30, te surpreendeu ou não? E mais, que recado que a população de Guarulhos passou nas urnas renovando quase metade das cadeiras? Não me surpreende. Nós andamos muito a cidade de Guarulhos e a insatisfação com o cenário político é latente. Nós, quando estamos na rua ouvindo as pessoas, a gente enxerga o descrédito que o cenário político tomou ao longo desses últimos anos. E essa mudança representa o quê? Esperança. Esperança de que é possível mudar. Está aí, 14 novos vereadores. Nós já tivemos juntos, vereadores, muitos deles com vontade de mudança, preparados e com uma gana para fazer a diferença aqui na cidade de Guarulhos. E este vereador agora também encampa esse grupo, está certo? Com muita vontade de trabalhar e de fazer a diferença aqui na cidade de Guarulhos. Para além da renovação no âmbito do Legislativo, acho que a vitória do candidato Lucas Sanches também representa uma mudança, porque é um político jovem, de 28 anos, que estava no seu primeiro mandato. Aliás, o Lucas, apoiado pelo DC, seu partido, pergunto a você o seguinte, Daniel, antes de nós entrarmos para te ouvir, vamos falar sobre regularização fundiária, vamos falar de esporte, que eu sei que são dois temas que fazem parte da sua trajetória. Para você, por que na sua avaliação o Lucas Sanches saiu vitorioso dessa eleição? Volto a dizer, a sensação de insatisfação da população é grande. E o Lucas, a figura dele traz, por ser jovem, por ter cumprido o mandato dele na Câmara Municipal, com todas as propostas feitas antes de assumir, por ter sido um vereador ativo, eu acho que ele traz uma característica que o eleitorado clama hoje na cidade de Guarulhos. O Lucas foi imparcial, o Lucas correu os quatro anos buscando atingir aí os interesses da população, e eu acredito que é isso que a população enxergou nele, que nós do DC e dos outros partidos, que acreditaram nas ideias dele, fizeram. Então, eu acho que a característica do Lucas mostra o que a população quer e a forma com que ela quer essa mudança. Daniel, vamos começar falando de ideias, propostas, para que outros guarulhenses, os que não votaram em você, possam conhecê-lo melhor. Se você me permite, quero começar falando de esporte, que é um assunto que muito me interessa, e preparando a pauta da nossa entrevista, eu estive olhando o seu site em que você se apresenta, e ali no seu site a seguinte frase, abre aspas, mudar a vida dos jovens por meio do esporte é a minha meta de vida, fecha aspas. Então, eu pergunto a você duas coisas, a primeira delas é como alguém que milita na área do esporte, sei que você é goleiro também, tem até tamanho de goleiro, quando chegou aqui no estúdio, eu logo percebi que tinha mesmo porte de goleiro. Mas eu pergunto o seguinte, primeiro, por que que na sua avaliação, o esporte na cidade de Guarulhos está no estado que está? Acho que está, acho não, pelo menos na minha opinião, está relegado ao segundo plano. Por que que nós chegamos a esse estágio? É difícil de acreditar. É uma cidade que já foi conhecida por ter um celeiro de atletas, sejam em todas as áreas, o investimento do esporte ímpar. Guarulhos hoje, salvo engano, tem um orçamento na Secretaria de Esporte, apenas 6 milhões. Uma cidade com 319 quilômetros quadrados, mais de 1 milhão e 400 mil habitantes, com apenas 6 milhões no esporte. Isso não dá para fazer nada. Mas a gente entende a dificuldade que vem do investimento público por conta das dotações já encaminhadas para as diversas áreas da cidade. Então, ao meu ver, o que é importante a gestão pensar? Pensar em trazer parcerias para investimento no esporte. Sejam as parcerias público-privadas, nós temos aí dois ginásios na cidade de Guarulhos, não adianta o prefeito reformar, não adianta colocar tinta nas paredes ou arrumar o piso e você não colocar atividade ali dentro. Então, eu vejo que a administração precisa, por meio das parcerias público-privadas, das concessões, trazer a iniciativa privada para investir no esporte, que, ao meu ver, é a maior ferramenta de transformação do jovem depois da educação. E eu digo isso porque vivi o esporte, tá certo? Fui atleta, fui atleta de base de alguns times, joguei, jogo na várzea da cidade, fui há dois anos atrás para Recife defender o Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados no Recife, pela seleção paulista. Então, eu sei o que o esporte traz de benefício, não só para nós de média idade e para a terceira idade, como para os jovens, o balizamento que o esporte dá. É através do esporte que você aprende a ganhar, a perder, respeitar os adversários, ter comprometimento com os amigos, com os colegas de time, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, seja nos esportes individuais. É através do esporte que a gente tem o balizamento para a vida. E é isso que eu trato quando a gente trabalha na associação, no Sava. Eu quero mandar um abraço a todos os garotos, meninos e meninas que participam das nossas atividades. Nós já impactamos mais de mil famílias com os projetos. E isso, fazendo um trabalho da sociedade, para a sociedade, sem um centavo de recurso público. Tá certo? Então, fico muito feliz do resultado que nós tivemos no Sava. É muito pequeno, perto do que a cidade precisa, mas eu tenho certeza que pensando um pouquinho fora da caixinha, é possível mudar, sim. Queria, ainda na seara do esporte, você citou a questão da parceria público-privada. você já tem alguma ideia eventualmente pré-rascunhada, algum projeto que você acredita que é possível fazer, mesmo nesse âmbito da parceria público-privada, conhecendo o estado da coisa do esporte aqui na cidade de Guarulhos, com essa sua ideia da PPP. Que projeto seria esse? Como fazer? Onde fazer? Eu queria que você desenvolvesse isso um pouco, por favor. Eu vou dar um exemplo claro, que é o ginásio do Tomeuzão. O ginásio do Tomeuzão está fechado há alguns anos, sem condições de atividade esportiva, o orçamento da cidade ele é muito curto, ele é enxuto. Se você traz a iniciativa privada, dê condições para que eles explorem o espaço, seja através de uma arena multiuso, mas com uma contrapartida condizente à exploração que aquela empresa ou aquele grupo empresarial está tendo, a cidade ganha muito. Eu vou dar um exemplo. O ginásio, por exemplo, do Tomeuzão, cabe muito bem ali, por exemplo, não só a reforma e uma arena multiuso, como também para a parte educacional, formação dentro da gestão esportiva, dentro da medicina esportiva, você proporcionar isso para os atletas da cidade e a preço de custo para as pessoas, para os atletas, que sejam os atletas de finais de semana se tratarem. Então, são ações que são possíveis de implantar. A gestão precisa, obviamente, olhar isso com bons olhos e nós, dentro do parlamento, podemos, sim, viabilizar essas ações e levar para a discussão para que os nossos pares também conheçam a dimensão do que isso pode causar e o benefício que isso vai trazer para a nossa cidade. Daniel, ainda uma última pergunta sobre a questão do esporte. Salvo engano, ao longo do governo GUT, foram entregues 16 campos revitalizados com a grama sintética, aquela grama colorida com dois tons de verde. A qualidade do gramado parece impecável. Eu joguei em um deles, apenas não conheço todos. Mas eu queria te perguntar o seguinte, na condição de alguém que pratica esporte, que conhece o esporte, é possível estabelecer alguma diretriz, uma política pública continuada para que nós consigamos ampliar o número de arenas que sejam entregues, mas com critérios bastante objetivos, porque acredito eu que nós tenhamos outras tantas regiões de uma cidade de quase um milhão e meio de habitantes que precisa de um campo como esse, para que nós possamos ampliar o esporte e não ficar com as arenas restritas ao reduto de alguns políticos aqui da nossa cidade. É possível fazer isso e sim, como? É possível fazer isso, necessita de uma seriedade muito grande da gestão e eu vou um pouco além, André, vou até fugir um pouquinho do tema. Isso não é só na parte da revitalização de campos, porque o esporte transcende isso. Além dos campos, isso aconteceu também em ruas recapeadas que grande parte de ruas que já estavam dentro de um plano de trabalho foram retiradas e removidas. Eu cito a rua, a Vila Augusta mesmo, tinham duas ou três ruas ali, tanto o Engenheiro Alexandre Machado como outras ruas na Ponte Grande que foram retiradas da pauta para graciar reduto de vereadores da base. Isso não pode acontecer porque quem paga é a população. Nós temos que trabalhar com uma imparcialidade. E na questão esportiva, como eu disse, eu vou um pouco mais além. Não é só campo de futebol, você precisa ocupar os espaços com atividades. Não adianta você ter um campo bonito e gramado e você não começar a aplicar as escolinhas de futebol dentro das quadrapólias esportivas, dentro das atividades de vôlei, dentro das atividades de basquete, as demais que envolvem todo o cenário esportivo da cidade. Você precisa investir na base com atividades, não só na estrutura. Vamos mudar um pouco, concordo com o que você disse, a gente acaba falando muito de futebol quando se trata de esporte, mas quando a gente fala de Guarulhos, a gente se lembra imediatamente da Rebeca Andrade, o maior medalhista olímpica da história do nosso país, que é ginasta e que foi brilhar depois que saiu da cidade de Guarulhos e o motivo nós sabemos qual foi. Mas vamos falar um pouco sobre regularização fundiária, que é outro assunto que marca a sua trajetória. Para quem não sabe, o nosso convidado, o vereador Daniel Alves, fez parte do grupo que resultou na criação do programa cidade legal que é considerado por muitos o principal programa de regularização fundiária do estado de São Paulo. Então eu te pergunto, Daniel, o seguinte, com base na sua expertise nesse segmento, o que você propõe para a área da regularização fundiária aqui da cidade de Guarulhos, que acho que você há de convir comigo, temos muito avançar nessa área. O que é possível fazer? O que você se compromete a levar adiante a este respeito? Boa pergunta. Só para iniciar, eu tive uma passagem de 16 anos no governo do estado de São Paulo, 12 anos na Secretaria de Estado da Habitação, poxa, ajudei a redigir o programa de regularização fundiária cidade legal no governo do estado de São Paulo, cheguei a coordenar a parte jurídica por 8 anos, dos 645 municípios percorri 400, dando capacitação técnica, discutindo com o Ministério Público, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, enfim, todos os problemas fundiários que as cidades paulistas viviam para que a gente pudesse implantar. E esse programa, ele foi o piloto que até resultou na criação da lei federal posteriormente em 2009. Guarulhos, por ser uma cidade da região metropolitana que cresceu como periferia da cidade de São Paulo, muitas vezes, já disse isso várias vezes, uma terra sem lei, infelizmente, ao longo dos anos, propiciou que grande parte do seu território fosse ocupado, fosse invadido ou fosse loteado de forma irregular. Para que você tenha ideia, hoje, estima-se que mais de 75% do território tem um tipo de irregularidade. Ou seja, a gente fala aqui em um déficit habitacional, pessoas que não têm moradia de aproximadamente 160 a 180 mil pessoas, mas isso não encampa, por exemplo, as pessoas que estão em áreas de risco que deverão ser removidas porque não há possibilidade de manter-os nesse local. Na área de regularização fundiária, nós precisamos trabalhar e fazer com que o poder público invista recursos nessas áreas, dentro do legislativo, criar mecanismos para facilitar e desburocratizar todo o processo de regularização. Nós já fizemos isso no governo do estado de São Paulo e nós podemos arredondar a legislação e a lei que já existe a nível municipal para facilitar, para gerar receita, sim, para o município. Nós estamos falando de uma cidade que gira em torno de 7 bi de orçamento, mas que 25% já está destinada para educação, 15% para saúde, em torno de 40 a 45% para pagamento do funcionalismo público, então sobra muito pouco para investimento em outras áreas. E quando você não tem um imóvel regularizado ou muitas vezes com um mínimo de dignidade, além de a pessoa estar sofrendo lá na ponta porque não tem saneamento, porque não tem uma rua pavimentada, porque sofre com a falta de transporte público e você não deixa ela crescer, a prefeitura também, o município também não arrecada e por sua vez não consegue fazer um investimento digno nesses locais. Então o município precisa olhar com bons olhos, eu já vi uma manifestação do Lucas, ele vai priorizar a regularização fundiária, hoje a prefeitura de Guarulhos, salvo engano, conta com mais ou menos 900 áreas irregulares, são mais de 450 processos, se eu não me engano, e alguns até com trânsito tem julgado para demolir e tirar as pessoas do local, que estão muitas vezes há 30 anos lá, tá certo? E por falha do poder público, por falta de fiscalização ao longo dos anos, não estou falando de governo A ou governo B, essa situação foi se alastrando. Então eu acredito que nós no parlamento podemos ajudar sim, flexibilizando a legislação e forçando o poder público a investir com respeito nessa área tão carente da cidade de Guarulhos. Eu sei que a eleição foi definida há cerca de dois dias, então ainda estamos muito, é muito recente, mas você chegou a procurar o Lucas ou pretende fazer isso para justamente conversar com ele sobre esse assunto? Porque eu acho que alguém que tem quase duas décadas de vida dedicado a isso, apenas no governo de São Paulo, pode contribuir muito com um prefeito recém-eleito. você pretende conversar com ele? O que você acredita que é possível nesse diálogo repassar ao próximo prefeito da cidade? Lucas e eu, nós temos conversado sim, obviamente, agora deixar ele descansar pelo menos esses três dias, colocar a cabeça no lugar. Eu pretendo sim procurá-lo para que a gente possa conversar não só com relação à questão da habitação da cidade de Guarulhos, a regularização fundiária, como também outras áreas do governo. Nós fizemos parte do grupo partidário que ajudou e acreditou nas suas ideias, nas suas propostas e eu tenho certeza que o Lucas, com a sua sensibilidade política, irá escutar um a um e tomar a melhor decisão para a cidade de Guarulhos. Daniel, se você me permite, já entrando aqui na parte final da nossa entrevista, eu agradeço muito pela sua presença mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui, a audiência foi crescendo no decorrer da entrevista, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu queria te perguntar o seguinte, ao longo dessa legislatura que está se encerrando agora em dezembro, muitos vereadores da base do atual prefeito foram criticados diversas vezes, porque, em alguns casos, projetos polêmicos eram colocados para votar, o vereador votava sim ou não e ninguém dava nenhuma satisfação. Não dizia porque votou sim, não dizia porque votou não e ficava ali só a oposição batendo o bumbo, falando, obstruindo, etc e tal. Como você acabou de dizer na sua última resposta, o seu partido integrou a coligação do candidato vitorioso do prefeito Lucas Sanches. Então, estamos falando de um cenário em que o prefeito Lucas Sanches terá um aliado a priori, o vereador Daniel Alves no parlamento. Então, o vereador tende a ser alguém que contribuirá com o governo do prefeito. E para a gente encerrar a nossa entrevista, eu pergunto para você o seguinte, Daniel, que tipo de projeto você não votaria a favor de jeito nenhum, mesmo neste cenário em que você simpatiza com as ideias do candidato? Que iniciativa eventualmente o prefeito Lucas venha tomar que você diria a ele, prefeito, olha, por questão de valores, princípios, mesmo sendo um aliado seu, eu não posso votar a favor, qual seria e por quê? André, nós do legislativo, nós temos que agir de forma independente, você está na base do governo, não quer dizer que você precisa acompanhar todas as votações, nós estaremos no legislativo para aprovar e ajudar com que o Lucas tenha governabilidade e obviamente nos projetos que impactarão a cidade de Guarulhos de forma positiva, que beneficiarão a população, todos esses projetos que forem pautados, que sejam para benefício da cidade, que seja para benefício da população guarulhense, pode ter certeza que o vereador Daniel estará lá para lutar e dar a resposta à população guarulhense, foi para isso que nós fomos eleitos, e você disse muito bem um erro que ocorre muitas vezes que depois de eleito o político ele acaba por não dar satisfação para todas aquelas pessoas que o conduziram ali, e uma das minhas propostas e compromissos dentro da campanha foi o que? Foi conversar com as pessoas para que a gente faça um mandato participativo, e esse mandato participativo engloba dar satisfação para as pessoas e trazer essas pessoas para discussão no próprio legislativo da cidade. Só para a gente encerrar, eu queria só que você respondesse esse comentário que está na tela, porque o meu chará André foi um dos muitos que questionaram, pediram para que você falasse sobre o Fioravante, então não sei se você tem uma ideia específica para o Fioravante, ou enfim, porque muitos falaram, pede para o vereador falar sobre o Fioravante, pede para o vereador falar sobre o Fioravante, então fica à vontade, o que você pensa sobre o ginásio, o estado que ele esteve até pouco tempo atrás, e se você tem alguma ideia para esse importante espaço aqui da nossa cidade. Olha, da mesma forma, eu dei um exemplo do Tomeuzão, que cabe diretamente no estádio do Fioravante, que aliás, é um símbolo da cidade de Guarulhos, lá antes do ginásio, que depois foi transformado em duas quadras, existe um campo de futebol também, tá certo? E por falta do que? Não só de investimento, mas de apoiar as atividades, foi caindo em desuso, tá certo? Então, o poder público, ele precisa olhar com carinho, colocar gestores dentro da Secretaria de Esporte que tenham esse compromisso com a cidade de Guarulhos, e que não fiquem pensando apenas em consumir o orçamento municipal, mas que busquem, não a nível federal, a nível estadual e por meio da iniciativa privada, das parcerias, das concessões, o investimento digno dentro do esporte. E é o que eu falo, ali também cabe uma arena multiuso, ali cabe você investir no futsal feminino, no handebol, você tem associações que hoje trabalham o tênis na base, então são várias atividades que você precisa jogar dentro desse ginásio, dos ginásios, para que eles tenham vida, e que assim, automaticamente, a gente possa crescer o esporte nessa cidade tão querida que ficou em desuso há alguns anos já. Daniel, queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua entrevista, da minha parte, uma entrevista muito esclarecedora, você demonstrou muito capacidade, muito conhecimento sobre a área da habitação, da regularização fundiária, que eu acho que muitas vezes, até fazendo um meia-culpa aqui enquanto integrante da imprensa, é um assunto que passa batido nas sabatinas, nos debates, e eu acho que você tem muito a agregar aqui para a nossa cidade, nessa área, tenho certeza que o prefeito Lucas Sanches terá esse como um dos seus principais desafios, e acho que você chega como uma importante figura que pode contribuir de alguma forma no legislativo com isso, se necessário, for fazendo oposição, mas não a oposição do quanto pior, melhor, construtiva, querendo agregar aqui a este assunto na cidade de Guarulhos. Te agradeço mais uma vez pela presença, fica à vontade para mandar um último recado, mas queria desejar boa sorte no seu mandato que começará em janeiro, dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, conte conosco e venha mais vezes. André, eu que agradeço a oportunidade de me apresentar aqui no programa. O que eu tenho a dizer é o seguinte, primeiro, não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que confiaram no Daniel, e tenho certeza que nós vamos honrar cada voto que tivemos de forma propositiva, de forma a levar à população guarulhense todo esse embate necessário, todas as discussões necessárias para o crescimento da cidade, não só no esporte, não só na habitação, mas como também na mobilidade urbana, no planejamento urbano tão necessário para o crescimento da cidade de Guarulhos. Contem comigo, a partir do dia 1º de janeiro meu gabinete estará aberto para o mandato participativo para ouvir a população e para a gente dar voz a todas as insatisfações do guarulhense. Daniel, muito obrigado, então vamos aqui na câmera fechada, eu também estou me habituando, tá pessoal, tanto que o Rafa fechou e eu olhei na câmera, mas vamos aqui, isso, agora sim. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais essa entrevista, mais um programa do Radar de Notícias com muita informação de um jeito irreverente, um pouco atrapalhado confundindo as câmeras, mas é uma novidade que eu também estou me acostumando. Agradecer a você então pela sua audiência e repassar a nossa agenda dessa semana que será mais curta. Tiraremos uma folga na quinta-feira porque passou a eleição e nós vamos nos dar ao luxo de descansar um diazinho a mais dessa semana, então o nosso programa se encerra esta semana, amanhã, quarta-feira, com um convidado também muito especial, receberemos o presidente da Câmara de Vereadores, Ticiano, que volta aos estúdios do Radar de Notícias para fazer um balanço da eleição, projetar o que podemos esperar da Câmara de Vereadores até o início do recesso parlamentar e discutir também outras questões da cidade de Guarulhos. Mais uma vez, agradecer ao nosso convidado e convidar você que nos ouve e nos acompanha para estar conosco amanhã mais uma vez no horário de sempre, a partir das 18 horas. Então voltamos amanhã no horário de sempre, desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. No ar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de Notícias, Radar de Notícias.